19 e 40 jogadores de etapa, a primeira, Atlético ataca a Viçosa, faz a deixa, um tapa aqui na ponta esquerda, um, atenção, dominou, tá na ponta, a canhota vai pra tentar, atirou, cruza dentro, escorou, atu, tentou, Viçosa, uma paulada com a perna, Viçosa, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é só o Viçosa! É nosso, é do Atlético, é do Dragão, a primeira paulada do Viçosa, o Grigo não rebote, é só o Viçosa, ele apareceu, o Grigo não deu pro Rodrigo, é tudo nosso, já tá nele, o Dragão na frente, finge jogar no seu primeiro tempo, aperta o marcador, é Correia no Champaio, é de choque nele, Jorginho, aí menino, ele conhece o caminho no gol, é Champaio só no Atlético, Champaio só no Dragão, um, um, no Barbante, Jorginho, colocou lá dentro, abraça a Vibra, um, um, tudo nosso, é tudo nosso, nada, 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 nada dele, um, Atlético contra o Champaio e o Correia! O cruzamento perfeito de Heron, uma ajeitada com estilo de atu para Júlio Viçosa, de primeira, uma bomba, e aí não deu pro goleiro, o Rodrigo que soltou, salve o Jorge, o Camisa 10, mais um maestro atleticano, mandou uma bomba, sem chances pro goleiro do Sampaio Correia, é gol da Avalanche, é gol no Dragão, agora no Serra Dourada, na placada, 730, Atlético, 1, 0 pro Sampaio Correia, Pedro Henrique... Vai pra cobrança, a Derciola levantou no tumulto, a paraquê na boca do gol, subiu de cabeça, apareceu o Douglas pra tirar, vale o rebate, atenção, quem sabe mais um Dragão, a paraquê na boca do gol, e a vingatou, 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 e a vingatou! E a vingatou, ele não perdou, mas a vaca lá dentro, o segundo gol do Fernando Barbante, 26, primeiro torno! Arthur colocou lá dentro, sensacional, espetacular! A reviravolta firmada na temporada, esse é o Dragão que eu conheço, que eu respeito, e a marcha também! Aí Arthur, ele conhece o caminho do gol Do fundo do barbante Está lá dentro meus amigos do Brasil Para a alegria do Elipe Benza que vibra muito Alô Alfredo Ambrázio está comemorando Do fundo do barbante De canhota, colocou lá dentro Aí, canhotinha de ouro do fundo do barbante Arthur, ele tem paro de gol Cadê o Sampaio? Cadê o Sampaio? Atlético até Correia do Sampaio Bate neles, dragão É tudo nosso, nada deles O segundo gol do Atlético Dois, dragão zero Sampaio Correia Aqui em Goiânia a gente faz assim Se vê uma correia a gente coloca fogo nela É fogo de dragão O cruzamento do Ed Olha o Viçosa Ataca o Atlético de novo Vai pintar a goleada Arthur está na boca do gol Se atrapalha Pega o goleiro Rodrigo O cruzamento do Éder e o Marlão De cabeça escorou A bola sobrou livre para o Arthur Ele tem fara de gol É o artilheiro do dragão Mandou para a rede Para balançar a galera Rubro Negra no Serra Dourada É gol do dragão É o segundo do Atlético Arthur neles Atlético 2 Sampaio Correia 0 Vai pintar mais um Olha o Atlético Rolou Viçosa passando o goleiro Encaixou É nosso É nosso É nosso É nosso Gol 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 O do dragão É o Viçosa Mas coloca na conta do Jorginho Que assistência de cabeça Que assistência do Jorginho De cabeça Essa dupla é sensacional Os imbatíveis no Atlético É salve Jorginho Viçosa O gol Escolou para ele O Viçosa A vizinha A frieza de passar O goleiro vem colocar lá dentro 32 Joga no Vestapia A primeira 32 Anote aí O terceiro gol Tá virando brincadeira Passeio pra cima No Sampaio É goleado Aqui no Serra É Viçosa O timeiro O sono do gol Desceu lá dentro Aí garoto Põe lá Que é lá Que ela gosta Põe lá Que é lá Que ela gosta Ei Sampaio Correia Vai voindo Que a cana é doce Ela é muito doce O terceiro gol Do Atlético Três dragão Zero Sampaio Sábado é dia de bailar Então baila Sampaio Correia Ao ritmo do dragão E aí Méritos para ele também Que cruzamento do Éder Perfeito na medida E aí o maestro Jorginho Só escurou de cabeça Júnior Viçosa Tirou o goleiro Com tranquilidade de atileiro E mandou pra rede É JRV9 neles Dragão Dragão Três Zero A jogada do Nádio Estou aqui Do lado esquerdo O levantamento Na boca do gol A zaga atleticana Parou Seis jogados Diminuí Do Sampaio Correia E aí o senhor